Música Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Na época em que vivemos, a quantidade, e a velocidade das informações, são absurdas Muitas pessoas, usam dos meios de comunicação, para expor as suas opiniões, que, nem sempre, condizem com a verdade dos fatos Há muita confusão, e muitas informações tendenciosas, sendo amplamente divulgadas pela grande mídia, e nas redes sociais, sobre Religião, educação, e política Precisamos ficar atentos, para não sermos enganados, e nos deixarmos seduzir, pelos influentes discursos de pessoas hipócritas, que visam apenas, aos seus próprios interesses Na política, nós somos bombardeados todos os dias, com falsas estatísticas, falsos depoimentos, e falsas promessas de políticos comprovadamente corruptos Na educação, nós vemos a degradação dos valores morais, sendo impostos em nossas escolas, através da famigerada ideologia de gênero E, por causa do falso ecumenismo, símbolos da nossa fé cristã, são tirados das salas de aulas A formação intelectual dos nossos filhos, está sendo prejudicada, por essas ideologias absurdas, que são contrárias aos valores morais cristãos, e a verdadeira doutrina de Cristo Na religião, a confusão está ficando cada vez maior, e por conta disso, muitos estão abandonando a fé católica, e migrando para outras religiões ou seitas Como disse a mãe de Jesus, a apostasia, e a confusão espiritual, já é grande, e, infelizmente, num futuro próximo, será ainda pior Existem algumas pessoas ligadas à religião, leigos, e, inclusive alguns padres, que incentivam pessoas a procurarem refúgios, e fazer estoques de alimentos Eles fazem isso, baseando-se em suas próprias interpretações da Bíblia, ou, em opiniões pessoais, particulares Eu, prefiro acreditar nas mensagens de Nossa Senhora de Anguera, quando ela fala que, ainda teremos, longos anos de duras provações Tem muitas coisas, que ainda estão por acontecer, antes dos três dias negros, e da profetizada segunda vinda de Jesus Falta, a queda da economia a nível mundial Falta, a fome e a peste em grande escala, que, por sinal, já começou, mas, com certeza, vai demorar muitos anos Falta, a unificação das religiões, que já está em andamento, graças ao falso ecumenismo do Papa Francisco Falta, o controle da população mundial em grande escala, com a ajuda da tecnologia, através dos microchips, cartões magnéticos, e implantes dos mais diversos tipos Enfim, tem muitas coisas para acontecer, antes da vinda triunfal, de Nosso Senhor Jesus Cristo Não se preocupem com o fim do mundo, como alguns dizem Portanto, eu penso que, não é necessário nos preocuparmos com estoques de alimentos, e de coisas ligadas ao sobrevivencialismo, agora, na época em que vivemos Aconselho, aqueles que têm, ou que podem adquirir um sítio, ou uma pequena chácara, a fazerem um planejamento, para o plantio de arvores frutíferas, e todos os tipos de plantas alimentícias, que podem ser cultivadas em suas regiões Esse tipo de planejamento, a médio e longo prazo, eu penso que é muito válido, e necessário Mas, não se preocupem tanto, em procurar refúgios ou lugares guiados por alguns malucos, que usam de seitas ligadas à religião, para enganar, e extorquir dinheiro, de pessoas ingênuas Lembre-se que na Bíblia está escrito Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo, fizeste a tua habitação Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma, chegará à tua tenda Porque aos seus anjos, dará ordem ao teu respeito, para te guardarem, em todos os teus caminhos Portanto, nós devemos nos preocupar mais, com o refúgio das nossas almas, que são os imaculados corações de Jesus e de Maria Do que, com o refúgio do corpo, que tem prazo de validade, e, com certeza, será destruído, ou, no mínimo modificado, quando Jesus vier buscar aos seus eleitos Agora, é tempo de nos preocuparmos, em atender aos pedidos da Mãe de Jesus, e rezar Confessar nossos pecados, e participar das Santas Missas, enquanto ainda temos, esse privilégio de receber Jesus Eucarístico, através da Sagrada Comunhão É tempo, de buscar a reconciliação com Deus, através da conversão sincera É tempo, de nos reconciliarmos com o próximo, e buscar uma convivência pacífica entre os nossos familiares É tempo, de aprender o que Deus quer nos ensinar, através das verdadeiras aparições da Mãe de Jesus É tempo, de discernimento, é tempo, de conversão Deus, não abandona os seus filhos, onde quer, que eles estejam Que Deus, abençoe a todos Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara